Tô me sentindo carente, nunca mais perigo Batei um saudade da gente, no quarto botando um dedo Saudade da quicada malvada, aceitada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando e sentando Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvido não você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Meu solano é perigosa, sua gemida é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvido não você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Meu solano é perigosa, sua gemida é bom demais Ai, 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 ai Tô me sentindo carente, nunca mais perigo Batei saudade da gente, no quarto botando um dedo Saudade da quicada malvada, aceitada malvada, gostosinha demais Saudade da quicada malvada, gostosinha demais Saudade da quicada malvada, saliente, falando e descente Bota vai, bota vai, bota vai Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvido não você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Meu solano é perigosa, sua gemida é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvido não você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse lado perigoso, tua gêmea é bom demais Ai, 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 ai Seu grafite legal, vai! Repita, hein, Rona! Que, a, 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 que, a Faz aí aquele negócio, que todo mundo quer ver. Faz aí aquele negócio, que todo mundo quer ver. Chama! Chama! Aquele drama. Aquele drama. Aquele drama. Mas que desgrama é essa, papai? Chama! Faz isso! Aquele drama. Aquele drama. Chama! Aquele drama. Aquele drama. Aquele drama é essa, papai? Faz! Aquele drama. Aquele drama. O Sandro, um pouquinho. Deixa a luta aqui, galera. Deixa a luta. Olha só. Olha só. A PMV está aqui. Dia 7 de maio, lá em Alto do Rodrigues Vai ter a PMV Fest Com Bão Ventura, Giannini E Pegada do Coyote Não perca, dia 7 de maio Lá em Alto do Rodrigues Valeu, moça-me de Bão Ventura Acho que eu vou estar lá Vamos embora Vamos embora, vamos embora Vamos embora Vem amores da vida Que não são pra vir Vem ficar bem Vocês vão usar a alma viva E começo te ouvir E passar a cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega de um nome Chega de um nome Chega de um nome E a você Pão que ama O parque acabou E o nosso pra sempre Feliz Que não Viver Apesar do que eu Eu sou o meu sonhimento Eu sou o que Chega de uma vida Se eu me ganhando Apesar do que eu O que eu Sou o meu sonhimento Eu sou o que O que eu Apesar do que eu Eu sou o meu sonho E eu sou o meu sonho A maior saudade de Deus 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 A maior saudade de Deus